Fala galerinha do oitavo ano, dando continuidade ao nosso conteúdo do quarto bimestre, turma 801. Hoje vamos falar de um assunto bastante delicado, por se tratar do continente mais pobre do planeta e da área desse continente que é também mais afetada pela fome extrema, pela miséria, por pandemias, etc. Que é a África Subsaariana, do qual a gente encontra países que representam os piores índices de desenvolvimento humano do mundo. Então é uma área extremamente atrasada e que sofre grandes provações. Então vamos lá galera. Chama-se África Subsaariana, é a região que contém os países africanos situados ao sul. O deserto do Saara. Desde o século XIX, este território começou a ser conhecido com a expressão África Negra pelos ocidentais, descrevendo uma região habitada por indivíduos da raça negra, que não havia sido descoberta ainda, nem colonizada pelos europeus. Esse termo caiu em desuso e foi catalogado como pejorativo. Esta região do globo é tida como o berço da humanidade. Aqui representa, ali abaixo do Sahel, aquela região de floresta, ali abaixo do deserto do Saara. Toda essa área em verde representa então a África Subsaariana. Bom, os desertos constituem um aspecto fisiográfico marcante nessa região. Um terço das paisagens africanas, além do Saara, há ainda os desertos de Kalahari e da Namíbia, situados a sudoeste. A falta de chuva associada ao desmatamento, para o desenvolvimento de atividades agrícolas, possibilitou que as áreas desérticas que expandissem por vários quilômetros, para áreas do Sahel, uma faixa de terra situada entre o deserto do Saara e as savanas. Então, a gente tem, infelizmente, na África, ainda um aumento das áreas desérticas, não só por desertos naturais que se formaram nessa região, em momentos diferentes da geologia do nosso planeta, mas também pela ação humana, que, infelizmente, aumenta o sofrimento de milhões de seres humanos africanos. Bom, outra vegetação que encontramos na África subsaariana é a floresta equatorial, muito marcante, principalmente no Congo, na porção central do continente africano, área bastante afetada pelo desmatamento também, com características semelhantes à floresta amazônica. Possui uma biodiversidade extremamente rica, alvo de exploração das indústrias madeireira e farmacêutica. Por causa dos interesses comerciais, muitos animais da região já estão ameaçados de extinção, entre os quais os gorilas das montanhas encontrados nas cabeceiras do rio Congo, na fronteira entre Ruanda, Uganda e República Democrática do Congo, mesmo com a proteção de muitas áreas de parques, que são protegidas até pelo exército desses países, a caça dessas populações, o que gera uma possibilidade desses animais entrarem em extinção, infelizmente. Bom, o mapa da fome, infelizmente, da África, a desnutrição de terceiro grau, a mais grave, atinge grande número de crianças em idade pré-escolar nos países pobres, principalmente na África subsaariana, que provoca o marasmo e o coaxiocó, que são doenças relacionadas à fome. Galera, não dá para a gente pensar em educação, pensar em qualquer outra coisa, sem primeiro matar a fome dessas crianças, dessas pessoas. Então, guerras civis, exploração, preconceito, tudo isso atrasa muito a possibilidade desses países avançarem. E a gente ainda tem, infelizmente, ainda tem, muitos grupos ligados à ONU e outras ONGs que ajudam muito no combate a doenças, epidemias, levando comida, levando um pouco de amor a essa população, e que o mundo prefere fechar os olhos, infelizmente. Números países, entre os 54 países africanos, a maioria vive em condições muito precárias. Fora um ou outro bolsão de desenvolvimento do continente africano, a gente tem grandes bolsões de miséria, ao qual a gente, infelizmente, vivencia, pessoas morrendo diariamente de fome. Um retrato muito triste dessa parte da árvore. E a marasmo é uma forma de desnutrição extrema, ao qual a gente consegue perceber aí, na foto. Infelizmente, essas doenças aí marcam, dificultam ainda mais o desenvolvimento dessas crianças, que, mal alimentadas, não vão ter condições de estudar da melhor forma. Inúmeros estudos comprovam que a alimentação é uma das principais ferramentas para que a criança possa aprender nos anos iniciais da sua aprendizagem. Então, mal alimentadas, infelizmente, a situação é muito precária. Além desses problemas, a África ainda vive surtos de ebola, muito comum, na costa da Guiné, e uma epidemia de HIV descontrolada em vários países da África subsaariana. Inclusive, países mais desenvolvidos, como a África do Sul, enfrentam esse problema. Pelo menos 16 países da África subsaariana têm pelo menos 10% da população adulta infectada pelo HIV, e muitos sem o conhecimento e sem o tratamento adequado, o que faz aumentar ainda, prolongar a epidemia. A África do Sul é um dos países mais desenvolvidos da África, é uma embolsão de desenvolvimento em uma área muito pobre. A gente vai ter uma aula específica para falar sobre a África do Sul, e principalmente sobre o Apartheid, que foi um fenômeno que eles viveram. A gente vai deixar isso para a nossa próxima oportunidade. Então, espero vocês encontrá-los aí na nossa aula ao vivo, quarta-feira, para debatermos a África subsaariana, os problemas em geral que abalam essa região. Então, alguns bolsões de desenvolvimento, como a África do Sul, como a Nigéria, como a Angola, mas, no entanto, não quer dizer que não haja problemas nesses países. E espero vocês na quarta-feira para a gente bater esse papo. Ok? Um grande abraço, galera. Até a próxima.